9 e 8, né? Se eles forem nesse round aí, o jogo já tá 9 e 8, rapaziada. Por que eles vão até a boquinha, tá ligado, Tigrão? Né, eles pedem um pouquinho, né? Por que você flerta, né? Ó, ó lá, ó. Ó, aí, por que, tá ligado, velho? Por que você flerta com isso, tá ligado? Ó, aí, irmão, ele tem 2.500 agora, Gal, não tem sentido isso, porra. Então, não tem, cara, não tem, mano. Mano, tem sentido, velho. E esse é o cabeça de bagre, Tigrão, sério mesmo. Pode falar o que for, velho. Ah, Gal, mas ele é bom, ele tem título, ele tem isso, ele é melhor do que você, ele é um cabeça de bagre, velho. Que cena. Cabeça de bagre original. Original, velho. Esse é o cabeça de bagre original, velho.